Não entendi o enredo deste samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Casquei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Mas eu não entendi, eu cantei de ver Seu samba, amor, já desfilei na passarela do teu coração Casquei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração, carnavalesco não foi mais O adereço teve um 10 na fantasia Mas perdeu minha mulher Sei que atravessei o mar de alegria Desclassifiquei o amor de tantas alegrias E agora sei que desilei só de aplausos da visão Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão 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 Por condição E do carnaval Nós sempre pude perceber Que na puração perdi Perdi você Na puração perdi Você Eu perdi Na puração perdi Você Eu te amo, minha filha